Mar Vermelho Um clamor de fé e a libertação Pessoas tão comuns como eu e você Permitindo Deus usar o seu poder Fico impressionado ao pensar Que pra Deus conseguir me usar É preciso primeiro eu permitir Fechar os olhos e acreditar Sentir a essência do meu ser cantar Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui Um gigante ali bloqueava a luz do sol Cinco pedras pra fazer o chão tremer Uma gravidez dias antes de casar A emoção de ver Jesus nascer Pessoas tão comuns como eu e você Permitindo Deus usar o seu poder Fico impressionado ao pensar Que pra Deus conseguir me usar É preciso primeiro eu permitir Fechar os olhos e acreditar Sentir a essência do meu ser cantar Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui Um Deus que é infinito em saber Escolher 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 usar a limitação do meu ser Se eu apenas permitir Se eu apenas permitir Fico impressionado ao pensar Que pra Deus conseguir me usar É preciso primeiro eu permitir Fico impressionado ao pensar Que pra Deus conseguir me usar É preciso primeiro eu permitir Fechar os olhos e acreditar Sentir a essência do meu ser cantar Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui O meu Deus, vem minha vida possuir aqui E aí Amém.